Fala galera, firmeza? Meu nome é André Maliana, sou químico, pesquisador, professor de física e hoje iremos falar de velocidade e sorvete. Acomode-se confortavelmente, não perca a cabeça. Velocidade, velocidade. Quando a gente fala de velocidade, logo nos vem a cabeça. Carros de corrida, need for speed. Taca-lhe pau nesse carrinho, amor. Taca-lhe pau, amor. Taca-lhe pau, toca-lhe pau, toca-lhe pau. Velosos Furiosos, Relâmpago, Marquinhos, entre outras coisas. E a gente costuma se referir à velocidade como rápido, devagar, lento ou voando. Mas o que é velocidade? O legal é que podemos tratar a velocidade como sendo qualquer coisa realizada em um período de tempo. É sério, mano. Por exemplo, a velocidade da sua internet. Hoje em dia são megabytes por segundo. Ou seja, a cada segundo, uma quantidade de megabytes é comunicada até a sua máquina. Tablet, celular, PC, note. Quando você vai fazer um download de um filme série. Ou seja, qual é a velocidade de download que acusa ali na tela do seu computador? Seriam 500k por segundo? Ou seja, 500k bytes por segundo? 250k, não sei. Então perceba, uma coisa por um período de tempo. Kilobytes por segundo. Megabytes por segundo. Então vamos parar pra pensar. Como que a gente determina se uma pessoa tá falando rápido ou não? Por exemplo, seria pela quantidade de palavras que essa pessoa fala por um período de tempo. Se a gente pegar e determinar. Em 10 segundos a gente vai contar a quantidade de palavras que o Eminem fala na rima dele ali. E a quantidade de palavras que o outro lecão tá mandando. Como você costuma comer na universidade? Ah, assim, calzone, assim, essas coisas. O pão de batata e outras coisas. Você acha saudável? Acho. Obrigada. A gente consegue perceber que, neste período de 10 segundos, o Eminem mandou ou falou muito mais palavras do que o outro rapaz. E se a gente pegar essa quantidade de palavras, por exemplo, e dividir pelo tempo que a gente contou, que foram os 10 segundos, a gente tem uma velocidade pra cada um. E a gente consegue determinar que o Eminem falou muito mais rápido do que o segundo vídeo. Isso é muito óbvio. E realmente é óbvio. E a gente faz isso automaticamente, mas não para pra pensar no que realmente isso significa. Então realmente dá pra se aplicar em uma infinidade de coisas. Por exemplo, quantos lanches você come em um minuto? Quantas curtidas uma foto tem em uma hora? E quantos civis você atropela no GTA em um minuto? Creio em Deus. Fada. E na real, o que isso quer dizer? O que velocidade quer dizer? Se em um minuto você atropela 15 civis, mantendo essa velocidade, com o passar de mais um minuto, você vai ter atropelado mais 15 civis. Ou seja, em dois minutos você vai ter atropelado 30. Eu acho que já deu pra entender mais ou menos a questão da velocidade, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente costuma falar em velocidade em quilômetros por hora. Novamente, quilômetros é uma medida de distância a alguma coisa por hora, um período de tempo. Simples, não é? E óbvio também, mas são esses detalhes que passam desapercebidos quando a gente está estudando os fenômenos que envolvem velocidade. No sistema internacional de medida, usa-se o metros, ou seja, uma distância, por segundos, um período de tempo. Easy, não é? E a maioria dos exercícios de vestibular são realizados no sistema internacional de medidas, ou seja, utilizando o metros por segundo. Mas cuidado, leia atentamente o anunciado, porque há diversas outras questões que abordam o tema velocidade, utilizando, por exemplo, passos por segundo, e não somente metros por segundo. Então fique atento ao anunciado. Se ele questionar a resposta em metros ou em segundos, você já está ligado, tem que usar metros por segundo. Se ele questionar em quilômetros, você está ligado, tem que usar quilômetros por hora, beleza? E aquela simples conversão que todo mundo ama aí, fala e decora, né? Que para converter para um, divide por 3,6, para multiplicar para outro, multiplica por 3,6. Aqui embaixo a gente vai estar deixando um link explicando bonitinho o porquê desse 3,6 e como utilizar esse 3,6. Então vamos lá. Por definição, a velocidade V vai ser uma distância por um período de tempo. Vamos dar uma melhorada nisso. Velocidade média escalar. Média, porque ele não está ligando para o que está acontecendo no meio do caminho, ele quer saber o total, do início ao fim. Então, por exemplo, se eu for viajar daqui até São Paulo, daqui de Prudente até São Paulo Capital, tem mais ou menos uma distância aí de 600 quilômetros. A distância minha, então, vai ser 600 quilômetros, meu ponto inicial. Meu ponto inicial vai ser aqui em Prudente, então minha distância inicial será zero, Prudente zero. Meu ponto final, minha distância final vai ser São Paulo, ou seja, 600 quilômetros. Então a distância que eu percorri foi de 600 quilômetros. Imaginamos aí que eu gastei 6 horas nessa viagem. Se a gente colocar isso nessa equação que eu falei anteriormente e que pode ser reprisada aqui. Se a gente substituir os valores aqui na equação, a gente percebe que são 600 quilômetros dividido por 6 horas. Simplificando, realizando esta conta, você chega a 100 quilômetros por hora. Só que aí faz a gente pensar, eu andei todo o trajeto a 100 quilômetros por hora? Eu travei o meu acelerador ali no carro e andei todo o percurso a 100 quilômetros por hora? Não. A velocidade média escalar, como eu disse, não vai estar preocupada com o meio da viagem ali, se eu freiei, se eu não freiei, se eu andei mais rápido ou mais devagar. Beleza? Ela vai estar preocupada no percurso todo. Então, por exemplo, minha velocidade média escalar daqui até São Paulo foi 100 quilômetros por hora. Mas no meio do caminho eu posso ter ido a 120 ou ter andado a 50 quilômetros por hora. Beleza? Mas a média total dessa viagem foi de 100 quilômetros por hora. Diferentemente da velocidade instantânea escalar ou velocidade escalar instantânea, ela vai te mostrar a velocidade naquele dado instante. É como o nome diz, o próprio nome diz, a velocidade dada naquele instante. Então vamos supor que, transcorridos aí 30 minutos da minha viagem, eu olho para o meu velocímetro. O meu velocímetro vai estar marcando 90 quilômetros por hora. 90 quilômetros por hora naquele instante. É, minha velocidade é instantânea. E o mais legal é que você pode usar essa equação da velocidade para determinar, por exemplo, qual a distância que vocês já percorreram, o quanto tempo falta para percorrer uma certa distância, o quanto tempo se passou percorrendo aquela distância. Por exemplo, se você andou 2 horas a 90 quilômetros por hora, qual foi a distância percorrida? Bom, 2 horas a 90 quilômetros por hora. A cada hora eu ando 90. Logo em 2 horas eu andei 180 quilômetros. Ou senão, aquela cena mais clássica que ocorre em viagens. Você, agoniado ali, louco para chegar em casa depois de um dia inteiro viajando, você começa a questionar a sua progenitora ou seu projetor que está ali ao volante. Você começa. Pai, já estamos chegando. E agora? E agora? Já chegou? Seus problemas estão resolvidos. Você pode calcular isso sem ficar infortunando eles e também você pode calcular o tempo que você vai ficar ainda sofrendo ali dentro do carro, por exemplo. Imagine você então aí, feche os olhos. Imagine que você está dentro do carro e você avista uma placa dizendo que a sua cidade está a 50 quilômetros de distância ainda. Faltam 50 quilômetros para você chegar até a sua cidade. Você olha no velocímetro do carro e lá está marcando 100 quilômetros por hora. Logo você para e pensa. Mano, se em uma hora o carro vai andar 100 quilômetros, metade desse tempo vai andar 50 quilômetros. Ou seja, ainda faltam 30. Mais um dia triste. Tudo isso dá para fazer substituindo as informações da equação que foi passada. Mano, muito fácil. Então lembre-se disso. Velocidade pode ser alguma coisa por um período de tempo. Mais especificamente velocidade para fins aí que a gente costuma estudar é quilômetros por hora. Ou melhor ainda, no sistema internacional, metros por segundo. Beleza? E o sorvete, mano? E esse sorvete aí está aí no título que a gente falou no começo do vídeo aí. O sorvete, essa tão famosa e famigerada equação, nada mais é do que um rearranjo matemático da equação que a gente passou aqui na velocidade. O sorvete, então, você pega a equação da velocidade, vai dar uma estrinchada nela ali, vai dar uma trabalhada nela e você chega até a equação do sorvete. Então a equação do sorvete também serve para esses cálculos que eu falei agora. Qual a distância percorrida, qual a distância inicial do cabra, qual a velocidade que ele está se locomovendo, qual o tempo gasto. Tudo isso dá para se chegar, dá para se calcular através da equação do sorvete. A equação do sorvete eu não vou descrever aqui para vocês, senão vai ficar muito maçante, vai ficar meio chata a coisa. Mas eu vou deixar ela bem descrita, bem bonitinha aqui também, num link aqui abaixo que vocês pegam na descrição. Vocês façam o download desse arquivo e vocês podem estudar através dela, beleza? Bom, por hoje é só. Não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar esse canal, mostrar para vovô, vovó, titio, titia, primo, prima, crush. Mostra para todo mundo, firmeza? Bom, então por hoje é só. Não façam os entorpecentes e tchau. Não, essa parte não, corre.